O que é o amor é o amor? A minha história, a minha personagem A minha história, a minha gente de verdade Ao que morro, o que eu vou, o que eu vou Já na escola, a minha história, a minha história E a minha história, a minha história é legal Viver a guarda, a minha é difícil Viver é uma necessidade Vamos fazer o fim Os que me amam, fazia a tua e a nós Viver é forma, morrer é difícil Viver é uma necessidade Vamos fazer o fim Viver é uma necessidade E como é que você tem, eu vou Viver é uma necessidade E como é que você tem, eu vou E como é que você tem, eu vou Se essa vez tão sozinho Somos muito mais que Deus Somos Deus, somos Deus Somos Deus, somos Deus O que sempre me entendo a cor É o melhor do meu marido Eu preciso de alguém valendo Eu preciso ser das opressões Quero ter a minha vida de nós Quero ter meus amigos Quero ter meus amigos Quero ter que ser essa linha Pra já morrer na minha vida De matemática, de vida De amor, de amor, de amor Tu te olha e brinda E o mesmo arrepentor Te ver que eu sou como a ti Se o que eu te diga E 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 o que eu te diga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL